Salmos 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 2 Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmo 3 Como se têm multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, Não há salvação para ele em Deus. Porém, Tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me, desde o Seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o Teu povo, seja a Tua bênção. 1 Coríntios, capítulo 14 Segui o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja sítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a sítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem às graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar dar na igreja cinco palavras na minha própria inteligência para que possa também instruir os outros do que dez mil palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por dois ou quando muito três e por sua vez e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem dois ou três profetas e os outros julguem. Mas se há outro que estiver assentado, for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também no ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor, mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios Capítulo 15 Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos doze, depois foi visto uma vez por mais de quinhentos irmãos, dos quais vive ainda maior parte, mas alguns já dormem também, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que perseguia a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo, então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim aveis crido, ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará a aquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos, doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam eles então pelos mortos, porque estamos nós também a toda hora em perigo, eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor, se como homem combati em Éfeso contra as bestas, quem aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos que amanhã morreremos, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, vigiais justamente e não pequeis, porque alguns ainda não tem o conhecimento de Deus, digo-o para vergonha vossa, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer, e quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo, nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes e outra a das aves, e a corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres, uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela, assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor, semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual, se há corpo natural, há também corpo espiritual, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, espírito vilificante, mas não é primeiro o espiritual senão natural, depois o espiritual, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu, qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial, e agora digo isto irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está ó morte o teu aguilhão? Onde está ó inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 16 Quanto a coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que pudera juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os sovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei porém ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei porém em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá porém quando se lhe oferecer boa ocasião. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava, porque recriaram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém.